Gabriel, puxa a vinheta. Certo, a Júlia falou que vai puxar um vídeo e só aceita desafios se o pessoal sair aqui chorando, certo? Nossa, mandei uma cagada ali agora. Deixa eu só ver se esse dado aqui tá pegando. Arruma aí. Ó, calma aí. Tá rasgando. Vai, faz a jogadinha aí. Quero seis, se cair os seis, vai cair os seis. Dois. Agora eu quero dois. Aí vai cair os seis. Seis! Gravei! Brincadeira é o seguinte, caiu o par, vocês vão poder fazer uma pergunta pra pessoa que jogou o dado, certo? O grupo todo faz uma pergunta só, pro vídeo não ficar muito longo. Caiu o ímpar, vocês vão escolher o desafio. O grupo todo vai escolher o desafio pra essa pessoa que jogou o dado. Lembrando, desafio, mano, desafio pesadão. Fez, fez, não fez, vai fazer. Vai rasgar, vai rasgar. Papai, vai rasgar e a brincadeira vai acabar. Tô até vendo. Só depois o papai ele se rasgou. Calma, vai, vai. Que nem o gênero, aquele gênero futebol, vê, tomar, caiu. Tá, o dado tá, 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 tá. Eita, porra. Porque eu ganhei, o dado tá cadudo, então vai começar a cadudo. Vai, muda. Vai, muda. Joga. Escolhe o nome do Nelduro. Tem que escolher. Não, não precisa. Ah, tá, deu par. Vocês é par? É. Tá, deu par. Então, não, par, eles vão fazer uma pergunta pra vocês. Pai, faz uma pergunta aí pra vocês aí, ó. Pai, faz uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem descobriu o Brasil? Tem o Mouros Cabral, mas é os índios. Mentira, foi o Mouros Cabral, mas é os índios. Mentira, foi o Mouros Cabral, mas é os índios. Mentira, foi o Mouros Cabral, mentira. Não, tem uns índios. Não, não, não. Vai, pula. Foi os índios que descobriu, ela falou do Pedro, o Mouros Cabral, pra um. Foi lá, foi da sua tribo, vida. Não, não foi, não. Tá, Rabi, você fez... É, eu perguntei assim, hein. Já pegou homem casado? É, mas pergunta polêmica, irmã. Ah, tá bom, deixa pra se passar outra. Vai, outra. Já. Já. Já talaricou alguma amiga sua? Você se ajuda? Não, eu nunca talariquei. Fala a verdade. Eu. Pensou muito. Você se ajuda. Pensou muito, hein, vida. Eu só põe a Júlia. Aí, talaricando as patas. Não, meu amor. Tá bom, o Rabi fez a pergunta se o Rabi vai jogar o dado. Na verdade, é o desafio. Quer dizer, é, sei lá. Toma. Ímpa. Ímpa era um desafio. Escolhe o... Desafio aí pro Rabi. O grupo, o grupo. O grupo. Ué, junta aí. Todo mundo vem. Vai lá, borboleta. É, tudo tem volta. Tá ligado? Desenvolveu o bagulho pra mim fazer. Tá ligado, rapaziada? Tem volta. Se quiser na minha maldade, ó. É uma fita. Depois também, quando for eu, fio. Vou pensar duas vezes também. Desafiozão. Tem que ser um desafio difícil, pô. É, chega esses negócios de ficar fazendo gororoba. Beijo. Ó, beijo. Beijo, esses bagulhinhos, ó. Esses negócios de fazer gororoba e ficar bebendo achado. Já faz uns outros, já. Tem que ser um desafio da hora pra mim fazer. Tem que ser um desafio. Tá bom, qual que é o desafio? Olha, eu aprendi a subir. Desafio, você tomar pimenta. Desafio, você tomar pimenta. Ah, não, pimenta não, pimenta. Ah, não, pimenta não, pimenta. Então, pula na piscina, já pegou. Ô, Júlia, não. Já deram os dois desafios que ele quer fazer. Pimenta, então. Cadê a pimenta? Ó, ela tem um aqui, ó. Ela tá com cara, ó. Ô, Júlia, ó. Olha aí, vai comer pimenta. Não, calma aí. Vamos só ouvir o desafio dela. Não, deixa eu compre o meu desafio, parça. Que é pimenta. Não, é só um, mano. Eu vou lá ficar sem maldade. Não, viada. É muito, muito, não pode. Não, então só uma gotinha. É só uma gotinha? Não, não, uma gotinha não. Tem que ser uma colher. Tá bom, tá bom, tá bom, viado. Tá bom, viado. Tá bom, viado. Você fica assim, ó. Não, não é bom. Não, não é bom. Peraí. Tá bom. Quem jogou o dado? É eu agora. Vai, Gabriel. Sai, sai. Gusta, sai. Eita porra. Aí, parada. Seis. Seis é o quê? Seis é pá. Desafio. Se empaquer é desafio, empa é pergunta. Ah, é, né? Vai, pergunta pro Gabriel. Por um pro todo. Se você tá apaixonado, você vai namorar em breve? Não, isso é óbvio. Essa é uma. Deixa eu botar uma. Nossa. Vai. Aí, aí, eu vou falar. Eu vou falar. Deixa eu colar uma. Eu falo. É verdade que você é caloteiro e não paga o dinheiro dos outros? De quem? Tropa do irmão, tô perguntando. Tô perguntando. De irmão. Não tô perguntando ninguém. Então, não. Ai, cara, tá devendo. Agora faz o assunto, eu quero saber. Aí, aí, tem a moto, agora, agora. Ele já abroxou. Já abroxou? Ai, eu acho que não. Não? Ai, mãe, você vai mostrar bem na moto. Eu nunca abroxei. Será que eu tô perguntando alguma coisa? É, quem falou? Gabriel! Gabriel! Quem falou? Quem falou? Bobo lá, do lado. Quem falou? Nossa, eu vou colocar essa direção aí. Que eu bota aí, né? Ei, Gabriel. Gabriel, em cima do quê? Em cima do quê que você veio nessa espécie? A Gina que falou. Não, olha, a Gina, não fala não. Não foi eu não, doido. Não, ele foi sacafou. Não, calma aí. Não, calma aí. Olha, pra começar. Quem falou? Proxa e sacafou. Quem falou que eu fui sacafou foi a Nina lá que até amanhã. É, eu não. É, aquela lá, descarta. Só vai uma pergunta aí. Vou pegar esse correto lá. Ah, tá. Já ia ver em cima do quê? Vai, borboleta, joga lá o bagulho. Nossa, a borboleta eles vão pegar pesado se for desafio. Nossa, pergunta. Pergunta pra borboleta. Acabou, tudo tá queimando, João. Não, rua. Não. Não, isso é bom. Tchau, tipo, tchau. Tchau, 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 tchau. Gabriel, Cris, você podia chamar ele de brocha e de tal, tchau, tchau, tchau. Não, eu fiquei lá dúvida. Se alguém falou... Aí, Lula, grava aí, vai fazer a pergunta. Quem vai fazer o cebozinho? Vai. É verdade que você tem que ir... Não, é mentira. É, quem entendeu entendeu aqui, quem não entendeu. Vai, cebozinho, joga o dado aí. Nossa, desafio. Não, pra ele tem que ser pesadão, porque ele topa tudo igual eu. Eu pulei na piscina. Pra ele tem que ser topo. Eu duvido ele te dar um beijão de língua. Não, mano, mas não tem graça. É coisa que nós já fez. Eu posso mandar um desafio? Não, papo reto, pensa todo mundo em grupo e faz um bem bolado, porque ele faz. Porque no início, ele tava falando que podia mistureba e beijo, e ele teve a mistureba e falava. Posso fazer um desafio, por favor? Hã? Como? Não, mistureba que eu falo, tipo assim, ovo, essas coisas, já saem em vários vídeos. Eu posso fazer um desafio? Mas é topo? É topo. Deixa eu escutar, por favor. Tem bozinha de desafio de ir lá no quarto do vinho e pegar minha crocs. Tá trancado. Não, tá aberto aqui, ó. O desafio é ele comer a raça do bumbum. Mano! Vai, irmão, vai, irmão. Vai, irmão, que consegue, irmão. Você consegue, irmão. Tá aberto aqui. Ei, cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado, mano. Não dá, nego. Ele não vai fazer isso. Cuidado, velho. Cebozinho, não... Tem como ele pular ali, ó, pelo telhado e pular. Meu Deus, eu acho que... Mano. A culpa é sua, nego? Vini, não assiste esse vídeo, tá, Vini? Não, não assiste esse vídeo. Nossa, é rato, meu. Ele é rato, meu. Vini, não assiste esse vídeo. Aí, essa casa aqui só tem, louco. Os caras sobem na árvore. Os caras sobem na árvore. É lagoçado. Vamos recatar a crocs do nego, mano. O nego, super, 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 desrecompensado no vídeo. O melhor tralagem, o melhor desafio foi pro nego. Consegui recuperar a kenner dele. Sempre quis, sempre quis. Caralho, mano. Cadê a... Mano! Ele tá comendo. Viado, não come, não, mano. Deve ser da Jéssica, mano. 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 Não, não. É da Jéssica e duvido. Cebozinho! Desce, desce. Desce. Olha só, nego. Não, gente. Gente, olha só. Olha só, ficou nervosa. Olha só. Quem gosta de nós tá pôde por dentro, rapaz. Parou, cebozinho! Fala aí, Javi. Quem não gosta de nós tá o quê, Javi? Não tem como, casal. Fala demais, fala demais. Não, não vai com isso. Depois, não devolve, Vini. Nós só vamos comer agora. Fala. Serbozinho, para de pegar as coisas. Gussi, para. O paisão não ia negar uma. O paizão tá louco, parçando. Vem duas. O dois também não. Aê, nego. Pegou sua croque. Serbozinho, agora desce. Para de ficar pegando as coisas aí. Mano, por que que... O que que vocês dizem assim, mano? O que é isso? Do nada. Ah, seu menino. Só tem doido aqui. Do nada, eu tô arrimando. Mas, pegou o perfume. Mano, meu... É o perfume dele. Mas é o perfume dele. Ah, é dele? Que susto. Rapazinha, para quem não sabe, o Vini, ele vai no nosso guarda-roupé, que as nossas coisas sobe. A gente só tá resgatando. A partir de segunda vira, todo mundo pra casa, tio. Os meninos. Os meninos? Não tem nada a ver com isso. Então vai cair em casa. Serbozinho, desce daí. Mano, do céu. Mano, mostra a bunda pra ela calar a boca. Não, não. Não mostra não. Olha o vídeo. Olha o vídeo. Mano... Tá bom, vai. Quem é o próximo aqui jogar o treco? Joga aqui na grama mesmo, já tá todo mundo... Eita, pô, eu gosto de cair. Ó, olha. Depois manda a volta pro Vini. Recutei. Vai. Pergunta. Pergunta pro nego. Vai, todo mundo. Da house, nego. O que você pegaria agora? Agora, pra enforcar agora. Índia. Ativa o faro, moleque. Vai lá e mostra se você tem faro ou não. Ativa o faro, moleque. Isso tá sem faro. Vai lá e amarra ela aqui, ó. Tá sem faro. Tá bom, mas se ele quer, ele poderia agir, né? Não é só falar. Joga o nada aí. O Juan vai jogar agora. Mas a bolsinha é dica. Pergunta. Ele queria uma pergunta. Pergunta. Faz sempre pergunta pro Juan. Você fez só assim? É, tem que jogar melhor. Joga pra rir. Não, vai, vai. Pergunta, jogou. Bicho, não tem ideia do que perguntar pra ele. Não, porque ele chegou aí, ó. Oi. Oi, gente. Oi, gente. Faz uma pergunta pro Juan. Polêmica. Oi, Betinho. Você tem uma aula? Oi, Benicino. Uma pergunta polêmica pro Juan. Vamos mandar embora aqui hoje. Olha o Tch já que ia mandar embora. Não dá uma pergunta polêmica aí. Ele correu primeiro. Eu vou jogar no lixo, ó. Vou jogar no lixo. Ei, faz uma pergunta polêmica aí pro Juan. O Juan? Ei. Gabriel gosta de se agarrar no topo. Onde foi o último Lua que você fez aqui na casa? Não pá na casa, não. Ah, sai fora. Vai responder. Oi, galera. Oi. É o único lugar importante aqui, galera. O arroba do Instagram da DM House vai estar aí na descrição, né, Percine? É, caiu a alta conta aí, então... É sério? Caiu. É, caiu o Darlão, postou. Aí já segue o geral aí. Vamos ver a roupa, vocês sabem? Então, é o do antigo DM House. Agora o novo, eu não sei. Não, não. Acha lá. É, nós acho que colocam. Fechou, já era. Pra finalizar, joga aí. Pô. Uno. Desafio. Se fodeu. Vai. Não, tem que ser top, pelo amor de Deus. Eu desafio, parceiro. Ele vem correndo dali, ó. E tentar pular essa piscina. Eu tenho certeza. É, dá, ó. Perigoso, mano. É, bater a cabeça. Você é louco, né? Eu vou fazer mais que consegue, ó. Cebozinho, para, pelo amor de Deus. Cebozinho. Não dá. Cebozinho, para. Gente, mano, quem trouxe o cebozinho, mano? Pelo amor de Deus. Cebozinho. Não, peraí, gente. Pelo amor de Deus. Se bater a cabeça naquina, morre, mano. Meu Deus. Por isso que eu me morro mais cedo, mano. Não, não, não. Calma aí, parceiro. Não sei não. Não sei não, 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 não sei não. Por aqui, você chega dali e já pula. Não, então, vou sair da piscina. Você acha que eu sou louco? Dá-se ótimo, cara. Não, é. Pisa aqui, ó. Dá o ataque aí, viu? Vai. Não, irmão. Vai quebrar a cadeira, isso daí, passa. Faz outro desafio. Não, outro desafio. Ó, mãe. Tá vendo, né, mãe? Já era. O rabinho quer ir pra casa. Ô, dá pra pular. Você viu, né, mãe? É só secar, tia. Não, é papel isso aí. Não precisa secar. É secar, não. Eu vou pular e vai depois pular no fundo, viu? Cebozinho, machuca. Cebozinho. 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 Meu Deus. Mano, não pode ter nenhum filme. Braia, vai tentar? Não. Não, não vai tentar, não. Neguinho, vai. Vai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá tudo dando espirotado. Neguinho. Pode, hein. Vai, neguinho. Ah, ó, gente, camarote. Só olhando. Vai, euf. Vai, euf. Pula aqui a piscina. Neguinho, mano. Pula a piscina. Gente, essa é brincadeira sem graça, pelo amor de Deus. Pula, sem graça. Não é, machuca. Mano, machuca, gente. Vou tirar o troco, calma. Cuidado, mano, pelo amor de... Eita! Braia, Braia. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo? Eu e a Julia ficam sozinha, ó. Irmã. Enfim, já era aqui, né? Caralho, vou ser bozinha o mano, né? Juan, finaliza o vídeo. Rapaziada, esse foi o vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, certo? Como vocês viram, o Instagram da DM caiu. Cai na vida. Segue o Luan com eles lá, certo, rapaziada? Fala que tá vindo aqui pela House. E esse foi mais um vídeo da House. Vieira? Geira, lu Soldat! Rapaziada! Tchau! E aí